Olá, gente, gente, tudo bom, gente? Eu tô like, se você não quer não perder nenhum, então bora lá. E, meu Deus, é um vídeo muito, muito legal. Hoje eu tô feia. Eu tava aqui assistindo. Ai, eu assisto, eu deito aqui no chão. Vai, volta, enfim. Tá assistindo um troço aqui chato, que só, né? Tudo bem, eu vou assistir outra coisa agora. Ou vou assistir nada, que eu tô cansada, gente. Muito cansada. Vou só desligar a telazão, vou deixar no TV Boc e entra, né? Depois eu tiro. Gente, eu tô com... Vamos ver se eu como alguma coisa. Gente, olha isso. Tá chovendo, tá? Gente, agora eu tô juntando cuscuz com coisa. Ai, gente, e eu quero contar uma novidade pra vocês. Se em Marta a cirurgia da minha mãe não sai, a gente vai embora. Até Marça. Se der Marça, a gente não vai, a gente vai embora finalmente. Gente, eu tô muito feliz. Putsu, puturu. Vamos tomar banho. Olha o cheiro que eu vesti. Meu Deus do céu. Nossa, eu adoro entrar no cabelo pra cima. Tá bom, gente. Aqui, tá chovendo. Peraí. Olha como tá lá, pô. Tá chovendo e tá muito frio. Aí eu vesti esse vestidinho. Minha mãe, caiu uma, gente. Colocar só depois. Só que o meuzinho não cresce, boy. Isso é bom também, porque eu não morro de soma linha. Puxa, ainda vou botar a Rexona. Eu não coloquei o perfuminho, né? Vou colocar um Rexona. Vou colocar a Rexona agora, gente. Meu Deus, gente. É muito difícil colocar assim. Pronto. Meu Deus, não sai. Eu não coloquei tanto, tá? Porque metade foi pra minha blusa, né? Tudo bem. E... Vou colocar... Duas bufadinhas de perfume. Uma cheirosinha. Eu não coloco todo dia, tá, gente? Coloco mais de um colo. Porque ainda não pode colocar todo dia pra não gastar tanto, né? Gente, ainda vai dar 21. Meu Deus, ainda é muito cedo. Tá todo mundo cansado. E hoje eu acordei cedo e não me tarde. Então, eu tô morrendo de sono. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. Eu sei que chora. Mas eu me pedi tanto pra não ir embora. Meu Deus. Tá bom. Até que eu tô fazendo essa cara porque eu tô afim. Já tem esse troço aqui do nada, boy. Gente, eu vou ensinar você que eu vou fazer três chifres, tá? Deixa eu não me lembrar como que faz. Porque é dois chifres, né? Agora é assim. Bota assim, chifre. Você desce esse dedo. Sobe esse, sobe esse, sobe esse. Três chifres. Além de dois... De um chifre. Dois chifres, você tem três. Entendeu? Vem de buenos. Deus. De um chifre, né? Minha unha, gente. Meu Deus. Deu uma coisa na minha unha Deixa eu tomar banho Na minha unha fica preguiando Tá bom Tá aqui na minha boca Não sei pra que Olha esse avão Que nojo Isso é isso A gente fica aqui deitadinha Tipo vendo a cheirosinha Tô meio cansada E isso aqui é porque eu falo com vocês Porque esses meus três furos maravilhosos E eu botei 10k Eu vou furar aqui Olha isso pra minha mãe Rapaz Eu preciso colocar no celular pra carregar Só talvez que eu esqueci Que vai dar 11h Gente, ela vai carregar até meia noite Então já tá na hora Eu vou colocar E pra carregar Gente, eu tô muito cansada, mano Meu Deus do céu É como essa gatinha Nem sai Gente, eu nem saí hoje, né Eu não saí hoje Porque minha mãe Porque minha mãe não quis E eu também não A gente deixou pra sair amanhã Amanhã sem falta Porque Que legal pra pegar lá Um negócio Que é tipo um sorteio Que tem lugares, sabe Aí, né A gente vai lá Eu vou comprar meus cadernos Eu vou comprar meus cadernos É ensinando vocês Dando assim Tiktok Vamos lá. 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 Bye.